Ai! Cuidado! Que que é isso? O cara da moto! Bora lá pra cidade, vamos estourar cabeças! Miolos? Ai, to perdido, cadê eu? Ai meu Deus, cadê você? Oi! Onde? To aqui! To aqui! Vai! Guia-nos! Guia-nos! Vamos indo, vamos indo! Olha só a operação! Ai! Ai meu Deus! To imaginando aquela musiquinha assim, foda! Music! Uh! Musiquinha muito louca! Nossa! Que? Minha moto foi lá embaixo! Não, ta aqui! Ah não! Ah ta ai! A tua foi lá embaixo! Me ferrei! Nossa! Me ferrei muito mal! Hahaha! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Ah! Sem perder o foco, vamos nessa! Sem pipoca? Ai meu! Ai! Nossa! Que que é isso cara? Eles tão mais barbeira do que não sei o que! Eu to te seguindo! Sei que ta fazendo bosta ai! Ai, vamo lá, vamo lá! Cê ta parando, pô! Não, não, não! Agora ta na rapidez aqui, na agilidade! Na agilidade? Na velocidade? Ai caramba! Eu to sentindo aquele vento batendo assim! Ai meu Deus! O que? Ta muito, ta muito loucura crazy! Ta muito loucura crazy! Ta muito rápido! Ai! Ai! Nossa! Hahaha! Os cara erraram de cor, já vinha mil por hora aqui! Quase morri! Vamo lá, vamo lá! Ta com bastante vida ai ainda? Não! Ai meu Deus! Mais uma eu vou pra bala! Ai! É! Meu Deus! Ai meu Deus! Caraca! Nossa! Ah não caiu! Conseguimos! Já estamos avistando as vítimas ou ainda não? Bom, a gente vai ter que ir num ponto estratégico né? Tem que ser atirador de elite! Opa! Não é só chegar de frente assim e meter bala não! Ai! Nossa senhora que que... De novo cara! Pequei uma visão muito louca daqui! O que? Nossa! Tu passou por cima de mim enquanto eu te atropelei e ai... Nossa senhora! Nem vi mais depois de tão rápido que foi! Nossa! Cadê você? Ta aqui! Ai! Boa! Vamo lá! Partiu! Ah meu Deus! Já localizou ai um ponto estratégico pra gente? Então na geral? Só se... Só se a gente ficar em cima de alguma coisa aqui! Opa! Eu to vendo já tem um carinha aqui perto! Toma cuidado ai! Olha lá! Ai meu Deus! Bom! Vamo ficar aqui nessa... Nessa rua! E ai a gente... Se localiza a partida ai? Beleza! Partiu! Nosso objetivo é aquele cara... É a nossa vítima! O cara olhou meio estranho pra gente assim e a gente ta encarando ele! Olhou estranho? É! Ele passou olhando pra nós ali! Caramba! Cadê ele? Ele ta em cima? Ah! Ele ali ó! Ai! Matei! Boa! Boa! Matei! Caraca! Nossa! Eu to com uma estrela aqui! Eu também! Também! Mas já tem um outro cara ali ó! Do outro lado! Tem outro? É! Fica... Fica esperto ai ó! Ai meu Deus! Cadê? Vai sair dali ó! Ele de dentro! Não! Voltou! Voltou! Vamo partir! Vamo partir! Vamo partir! Caramba! Tem helicóptero aqui? Sim! A maior zona aqui! Um tirinho já armou o batalhão inteiro! Que isso! Eu já to mirando aqui já! Beleza! Beleza! Fica atento que tem um cara ali ó! Só na... Na esgueira! Ou ele ta no... No estacionamento! Não! Ele ta lá! Ta lá! Ta dentro do estacionamento! Dentro? Nossa! Me matou! Ele ali! Ah! Morri! Morri! Puta merda! Eu tinha visto ele mas... Ele foi ligeiro! É! O cara ta num ponto mais estratégico do que nós aí! Vamo ter que detonar esse cara! Já é! Marcou a cruz de malta aqui com a gente! Sim! Ele ta lá dentro ainda? Deve ta! Vamo ver! Acho que sim! Beleza! Tá! Vou tentar pegar aqui atrás ó! Aqui atrás desse pontinho aqui! Tá! Eu vou dar a volta ali então! Tá! Será que tem que eu passar aqui? É! Aqui dá! Ai! Tem a polícia ali! Ah! Já... Já ativou? Nível de procurado? Não! Não! Mas tem um policial na minha frente que ta atirando nele! Ixi! Eu to mirando lá naquele ponto onde ele tava! Será que ele ta lá ainda? Vamos ver se ele aparece! Como? Será que ele ta lá ainda? Eu não to vendo! Pois é! Parece que sim! Acho que sim! Parece que ele ta lá no topo agora! Não é não? No topo! Nossa! A gente vai ter que invadir viu! Será? Parece que é a única maneira! Ai! Mas matar de sniper de perto vai ser tenso! Nossa senhora! Mas vamos ter que ir! Vamos lá! Nossa cara! Que ferrou! Eu vi que o policial tava subindo a escadinha! É! É o policial! Eu to vendo o policial aqui! Tá subindo! É! Ele deve estar lá em cima! Ah! Tô vendo ele! Tô vendo ele! Onde 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 onde? Nossa! Tem 3 policiais lá! O cara ta bem no topão! Topão? Tá! No último andar! Não no terraço! No último andar! Ok! Bom! Só ele aparecer ali que já era! Eu to mirando aqui! Ae! 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 Vou matar! Vou matar! Nossa! Como é que tá a situation? Uou! Boa! Matei! Matei! Mas eu to com muita pouca vida! Ae! Olhou! Ah! Onde é que você está? Tô correndo pra ti! Tô correndo pra ti! Tô fazendo parkour aqui! Ae! Ae! Boa! Muito louco! Eu vou precisar comer uns pãozinhos aqui! Uns pães! Pãezinhos! Ai! O cara da moto! O cara da moto! Cadê ele? Ah! Já era! Perdi! Perdi de vista! Olha ele de novo aí! Ele tá se aproximando! Ai não! O mesmo cara! Tá! Tá! Eu tô chegando aí! Tô chegando aí! Beleza! Tô! 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 Bem equivocado lá. Que isso? Nossa, o cara tá com uma... Eita, nois. Nossa, em que andar ele tá? Ele tá no penúltimo, se eu não me engano. Tá com uma... Uma... Bazucona em mim. Ah, ele morreu. Morreu? Morreu. Aí. Não podemos deixar ele entrar lá. É, eu tô aqui dentro já. Beleza. Ele tá lá no topo. Eu tô correndo aqui. Aham. Nossa, que tanto de... De polícia aqui? Polícia. Polícia aí, velho. Que isso? Tem FBI aqui. Nossa. Nossa senhora. O negócio tava tenso, hein? Os caras tão muito loucos. Meu Deus. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Não tem alguém nas proximidades aqui? Pelo que eu sei... Acho que tem sim, tem sim. Só... Só ele mesmo, né? É. Tô vendo aqui. Tu tá no topão? Tô, tô. Beleza. Vamos lá. Tô chegando. Aí, cheguei. É perigoso. Eita. Nossa senhora. Tem dois caras da SWAT aqui no topão. Atrás de ti. Eles não tão querendo sair. Ah, já era pra mim. Vamos. Cadê ele? Ele fugiu de cá. Já era. Bom, vamos encontrar outra vítima. Talvez tenha um cara que... É, já era, já era. Esse carinha eu acho que não tem condição mais não. É. Vamos atrás de outra aqui. Eu vou descer. Tá. Salta aí. Na loucura mesmo. É? Tô, tô vendo aqui. Cadê ele? Vamos lá. Três. Dois. Um. Sobreviveu? Não. Não. Caramba. Vai nascer aqui perto? Uhum. Eu senti quebrando tudo aqui agora. Os glúteos? É. Ah, nasci do lado das motos. Aê. Tô chegando aí. Vamos pegar uma motinha pra ir atrás dos caras. Beleza. O outro cara... Tá vendo aquele cara de vermelho? Hum. Sei. É, que tal? Que isso? Eu tô bugado. Eita, pô. Também. Eita, nós. Travou tudo. O que que é isso? Deu confusão mental. Ah, não. Deu leque no cérebro. Pelo jeito, vamos ter que ir normal mesmo. No celebro. Olha só. Olha essa cena. Ah, filha. Ah, vamos de boa então. Ah, bugou muito. Não dá. É. Tem um cara aqui na frente. Peraí, tem moto ali pra pegar, ó. Onde? Ah, é lá. Verdade. Ah, não. Ah, mata. Nossa. Todo mundo saindo na agilidade. Aí, matei, matei, matei. Ah, boa, boa. Valeu. Pode ficar com essa daí. Ai, não. Que isso? Olha o cara aqui. Ai, meu Deus. Não. Não é possível. Você acredita que eu não vi esse cara chegar? Sério? Né? Era esse o cara? Era ele mesmo? Eu vi aqui atrás. Eu matei ele? Ah, parece que ele se suicidou. É. Nossa, cadê ele? Fiquei puto agora. Ele tá lá na frente. Ele tá lá na frente. Ah, achei. Toma aí, otário. Ah, se matou. O cara tá se matando. Caramba, eu tinha dado um headshot nele. Não sei como ele morreu. Eita. Tô vendo ele aqui. Vai lá, detona, detona. Regaça. Ah, não. Ah. Onde ele tá? Ele tá na tua esquerda aí, se eu não me engano, quando eu subi essa estradinha. Nossa, eu fiquei dando tiro dele, mas a minha arma travou uma hora. Caramba. Ele tá recarregando. Não percebi. Ai, caramba, eu tô numa guerra insana aqui com ele. Uh, eu nasci aqui. Ah, morri. Eu nasci. Vai ser bom pra mim atirar. Caraca, o cara é bom, hein? É? Sim, nossa, ele ficou dançando muito na hora do... É, foi assim que ele tava desviando de mim. Nossa. Esse aí vai ser tenso. Mas vamos lá. Matei. Aê, boa. Eu tô num ponto bem estratégico aqui. Onde é que tu tá? Ah, eu nasci. Mira pra tua frente e pra cima. Ai, meu Deus. Ah, não usa essa mim, não. Eita, nois. Ferrou, 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 ferrou muito. Calma lá, calma lá. Tô te vendo, tô te vendo, tô vendo ele. Ah, eu tenho que matar na Skype. Ah. Que sacanagem. Tu viu ele? Sim, ele tá... Ele tá... Rebolando aqui pra mim. Nossa. Só no samba? É. Ah. Ah, esse cara só fica rebolando, velho. Ah, e ele se mata depois. Sambinha, aham. Pezinho quente. Ah, o cara não... Ali, do seu lado, ó. Cadê? Ah, ele tá aqui. Droga, acertei um tiro nele, tipo, de longe, sem dar o zoom. Nossa. Ah, eu atirei nele, acertei ele, mas ele se matou. Que cara lixo. O cara só fica se matando. Ah. O que é pra que isso? O cara sabe que não é? Ai. Nossa. Ah, ele se matou de novo. Eu acertei um headshot nele e ele se matou. Aham. Nossa, eu não acertei nenhum tiro agora. Ah, meu Deus. Ah, ele... Ele tá nascendo perto de mim, matando com o metralhador. Aí, ferra. Nossa. Eu vou pegar um carrinho improvisado aqui e vou sair na agilidade aqui. O político tá bem aqui onde eu tô. Ah, não consigo. Nossa senhora. Ele tá muito perto de ti? Eu tô nascendo no campo de visão dele. Ai, não. Ah, finalmente eu nasci longe. Tá, tô chegando aí. Tô chegando aí. O que você tá planejando? Tô tentando vir tu pela frente e eu vou ficar aqui atrás também pra confundir ele. Ele não vai saber em quem mirar. Ai, você tem um tiro. Ah, matei finalmente. Ai, boa. Boa, boa. Parece que na primeira pessoa melhorou. Legal. Cadê tu? Tô aqui, tô aqui. Do outro lado da rua. Ah, tá, tá. Ai. Ai, meu Deus. Cadê ele? Tá lá, tá lá. Matei. Boa, boa. Ai. Caramba. Nossa. Foi até o prato. Os caras tão passando na agilidade, hein. Errei. Ah, não. Polícia tá louca aqui atrás da gente. Sim. Ah, não vai dar. A gente vai morrer. Vamos fugir aqui. Ah, vamos. Mas vamos atrás dele. Até onde der. Uhum. Olha ele ali. Nossa. Eu vi já era tato. Sete a um. Puta, né. Tá me regaçando. Meu, tá 3-2. Meu Deus. É, tá tenso. Ah, mas também, olha só. A gente tá indo só de sniper contra o cara. É. Ah, é querer demais. E o cara fica se matando. Olha lá, tô vendo ele lá atrás. Também, se ele não tivesse recuperando a vida toda hora, né. Sim. Sacanar isso aí. Tá vendo ele lá? Tô, tô. Tá aí pertinho de ti. Eu tô te vendo. Bom, cadê? Ai, 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 meu Deus. Matei ele. Ah, se matou. Ah, o que aconteceu? Matei, matei. Ah, se matou ele antes de ele se explodir? Aham. Boa. Ele parou, aí eu acertei ele. Ele explodiu. Aí. Trabalha em equipe agora. Aí sim. Ah, polícia. Deixa eu deixar a polícia me matar aqui. Ah. Morreu? Ué, o que aconteceu? Ué, jurava que eu tinha matado ele? Eita, nós. Ah, não, pera. Acho que eu tô muito louco. Ah. E ele tá usando aquela sniper? Que é tiro rápido, sabe? Ah, sei, sei. É. Ah, ele consegue acertar vários tiros de uma vez só, né? Uhum. Aí mata. Sim. Ah, cadê ele? Cadê ele? Ele nasceu aqui atrás. Deixa eu ver. Tem outro cara aqui agora na esgueira. Ai, ai. Eu vou tentar subir aqui num lugarzinho. Que lugarzinho. Ah, não. Calma aí, calma aí. Ele tá tirando de... Ah, não. Ah. Onde que ele tá? Onde é que ele tá? Ele tá naquela construção mal terminada ali, que ainda não terminou. Do topo? Não, não. Lá embaixo. É, mas ele tá de RPG. Matou de RPG. Achei, achei. Ah, droga. Eu acerto o tiro nele, ele vaza. E se mata ainda. Fico puto, meu. Tô puto. 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 Ah, não. Olha a polícia que tira de mim. Ai, morra. O que é isso, polícia? Posta.